DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão, caralho Ele é rainha do boquete, ele é braba no anal Mas geral já tá sabendo que tu é bissexual Ele é bissexual, ele é bissexual A no meu tempo ela gosta de tchê, a no meu tempo ela gosta de pau Ele é bissexual, ela é bissexual A no meu tempo ela gosta de tchê A no meu tempo ela gosta de pão Ela é bi-sexual 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 Então vem, vem mulher, então vem de lá na pinta Então vem, vem mulher, o jeito da ponte Marcel Nossa amiga não pirei, e tu corta o meu olhar Então já nasceu em cima, pode pegar de lado Mas jogando sem vergonha, pode te dar moral Tu é bi, tu é bi, tu é bi sexual DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelos, modelão caralho Ele é rainha do boquete, ele é brava no anal Mas geral já tá sabendo que tu é bisexual Ela é bi sexual, ela é bi sexual Ela não me tem pela graça de ti Ela não me tem pela graça de pau Ela é bi sexual, ela não me tem pela graça de pau Ela não me tem pela graça de pau Ela é bi sexual, ela é bi sexual Ela não me tem pela graça de ti Então vem, moleque, então vem de uma maneira Então vem, moleque, você dá pra te passar Tá ligado, pirei, e tu contou, tô adorado Então joga, se alucina, não pode quebrar de lá Mas joga, se vergonha, não pode tirar a moral É pirulão, é pirulizual É pirulão, é pirulizual